Gente, agora vai dar oito horas da noite e eu estou aqui na rua, gente. Vou fazer caminhada pela primeira vez. Tô nervosa. Já fazia muito tempo que eu tava querendo fazer, então hoje resolvi fazer. O tempo tá fresquinho hoje, mas na verdade eu tô querendo fazer de manhã. Mas, enfim, a gente tem que começar, né? Então eu comecei hoje, primeiro dia. Tô gravando pra vocês. Se der certo, eu vou gravando todos os dias. E é isso, gente. Tô querendo cuidar mais da minha saúde, ter um tempinho pra cuidar de mim, né? Do meu corpinho, porque é boa tarde. Então seguem comigo, né, gente? Eu não sou experiente em nada disso. Tô tentando. Então nem sei se meu look tá certo, gente. Coloquei um topinho, uma calça de moletom, porque tá um pouco frio. Coloquei um tênis normal. Não é tênis de academia, é tênis normal, viu? Tênis assim, ó. E tô com garrafa d'água. Vou pegar aqui pra vocês verem. Musiquinha. E é isso. Eu tô andando devagarzinho. Não sei se é assim que se faz. Enfim, se o aprendemos e vamos ajudando. E é isso. Gente, agora de uma coisa eu tenho certeza. Esse tempo só tá chuvoso desse jeito, porque eu tô fazendo caminhada. Porque não sou nada fitness. Por isso que tá o tempo assim, tá? Desculpa aí. Já tô voltando aqui pra casa. Estamos no mesmo ponto, né, gente? Eu fiz um... Deixa eu tentar pegar uma luz aqui boa pra gente poder finalizar aqui esse dia. Então, eu fiz o... Circuito que falo, sei lá. Fiz uma caminhada aí de 40 minutos. Voltei em casa, enchi minha garrafinha d'água, porque tinha zerado. Fiz agora mais 20. Então, ao total, fiz uma hora de caminhada pra primeiro dia. Tô bem feliz. Só tô um pouquinho sem ar agora, porque eu tava subindo uma ladeira. Mas, no decorrer da caminhada toda, eu fiquei bem tranquila, porque eu tava realmente caminhando. Não tava fazendo corrida. Sei lá, é uma sensação inexplicável. Eu tava com muita vontade já de fazer isso. E, sério, eu tô muito feliz. Eu saí, falei, vou fazer acho que uns 10, 15 minutos. Fiz uma hora. Agora, eu não tô sentindo nada, assim, tipo de dor, tudo. Talvez assim, amanhã eu conto pra você. E eu espero que eu também inspire vocês, né, gente? Pra vocês caminharem junto. Mas é incrível, sério. Vamos se cuidar, vamos se amar, tanto por dentro quanto por fora, tá? Até amanhã. Diria, gente, que eu estaria aqui pela segunda vez. Amor. Estamos fazendo caminhada. Pra, pra. Gente, é uma assim que pouco. Estamos aqui, sim, pegando o pôr do sol. Algo bem maravilhoso. Estou pelo segundo dia aqui. Tô bem feliz. Hoje é sábado, sexta-feira eu não fiz, porque eu estava com dor de cabeça na hora de eu fazer a caminhada. Mas estou aqui, gente. Na verdade, esse fim, esse finzinho de semana, eu tô fazendo só um teste. Mas eu começo de verdade mesmo na segunda-feira. Seu da feira é o dia da gente cuidar da nossa vida, né? Vocês não acham? Então, calma, que eu vou te passar vergonha. Mas é o que eu não faço pra vocês, né, amores? Mas é isso aí, gente. Hoje eu estou com companhia. Na plateia. Plateia tá muda. Plateia não quer falar. Bora andar, bora ser fits, fits, fits. Depois a gente segue em casa com um lanche. Mentira, mentira, mentira. Oi, gente. Hoje é terça, estamos aqui na caminhadinha, novamente. Com a água. Como sempre. Eu tô fazendo caminhada um dia sim, um dia não. Mas pelo menos o meu corpo tá acostumando. Eu tô só maquiada assim, bonitona, porque eu estava gravando o vídeo. Então, eu estava um tempo. Eu estou dando início às corridinhas. Desde o segundo dia que eu comecei a fazer. Então, eu tô bem feliz. E é isso. Tô com companhia. Tô com a aguita. Simbora. Olha isso. Tô saindo pra caminhar agora. E olha esse céu. Ai, que lindo. Novo céu. Muito lindo. Olá. Quinta-feira. Estamos como? Gente. Nunca me imaginei desta forma. Mas, tô sentindo falta de exercício. Vocês não têm noção. Ontem, deu uma chuva tremenda. Ontem, quarta-feira. Bem no horário que eu tô fazendo caminhada. Que é a tarde pra noitinha. Fiz alguns exercícios em casa. E fiz meditação também. E é isso. Bora caminhar. Corrida. Ai, foi pra vocês que eu também já tô fazendo umas caminhadas. E umas corridinhas. E, ai gente, eu tô muito feliz. Não sei se tem noção. Só fazendo pra vocês verem o quanto é importante. Isso faz tão bem pro corpo. E pra alma, sabe? Todo dia, na hora que vai dando a hora. Eu já fico assim com fogo no rabo. Eu já coloquei como uma meta do meu dia. A coisa mais importante da vida. Eu tive esse tempo pra mim. Vem embora. Tchau, tchau, tchau. Invadindo o vlog aqui. Pra contar pra vocês as últimas informações e notícias. Dessa minha vida de caminhada, corrida e meditação. Gente, depois dessa semana que eu gravei pra vocês. Eu continuei fazendo exercícios e meditação. Durante o mês de novembro. Mas, no finalzinho de novembro, gente. Eu acabei perdendo o time. Fui deixando um dia passar. Outro dia passar. Uma semana passada. Doce semanas passada. E acabei parando de fazer. Mas, eu tenho muita vontade de voltar a fazer, gente. Juro pra vocês que... Eu... Me sentia muito bem fazendo. Vou voltar sim em 2019. Fiquei dezembro e janeiro sem fazer. Agora estamos em fevereiro. Então, dois meses que eu fiquei parada aí. Só enrolando, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi uma maneira de eu relembrar o quanto foi incrível essa fase. Que eu também compartilhei muito no Instagram. Quem é de lá já sabia, já. E, como certeza, eu tava se perguntando. Por que que a Jennifer Fitness, a Jennifer... Que faz caminhada, não aparece mais aqui nos stories, nos posts. É porque eu tinha parado mesmo. Mas, eu prometo. Domingozinho. Que eu vou voltar. Comenta aqui abaixo se vocês querem que eu trago a continuação de toda essa... Esse rolê aí, né? Da minha vida. Essa nova parte aí que eu tô me descobrindo ainda. Parando. Enfim. Tentando retomar. Eu trago sim. Deixe seu like pro mim, por favor. Se inscreve no canal Se é Novo. E ativa o sininho de notificações. Se você chegou por esse vídeo, saiba que eu não sou uma pessoa nada fitness. Nada. Nada de nada. Mas, eu tô tentando cuidar muito disso daqui. Corre no Instagram. Pra ficar coladinho por lá. E saber sempre quando tem vídeo novo no canal. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Eu espero que no próximo vídeo que eu trago esse assunto, eu tenha novidades boas. Sobre esse assunto. Novidades que eu tenha voltado. E que não tenha parado. Abençoe. Tchau. 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 Tchau.